olá pessoal tudo bem com vocês hoje nós estamos aqui sabadão a maria eduarda dá oi maria fala oi filha fala oi que sorriso que é esse cadê a helena oi helena fala oi helena isso fala oi oi maria maria eduarda está com vergonha mas hoje nós estamos indo no shopping porque o shopping tem uma exposição de dinossauros em tamanho reais o movimento e som né maria você vai ver os dinossauros filha mas ela não quer conversar ela tá com vergonha conversa filho fala para a galera que você vai ver o dinossauro ah tá com vergonha fala helena que você vai ver o dinossauro ela não só fala oi gente shopping dinossauro sauro então nós vamos ver a exposição de dinossauros em tamanhos reais com sons e movimentos a gente está saindo de casa agora e assim que chegar lá eu mostro para vocês né não senhora queiroz conversa até a senhora queiroz está com vergonha é não é helena cala viva só problema helena helena oi fala oi oi o que que é isso marido vai lá fazer frio aqui não tá chovendo Todas as cadeirinhas de cinto E vamos nessa Pessoal, a Maria e a Duarte tem uma dica super importante Para passar para vocês Fala Maria Fala da luzinha Quando a gente não anda de carro Quando essa luzinha vermelha tem dia Isso E aí quando a valer essa luzinha vermelha no sinal A gente tem que parar E tudo parece a verde Isso Pode andar Não, essa é a dica da Maria do Ar Chegamos no shopping Você está usando a máscara? Por que você está usando a máscara? Desce o vestido Olha aqui papai Por que você está usando a máscara? Vem cá Olha o carro Converse aqui Olhando aqui papai Por que você está usando a máscara? Porque tem o vestido Isso Olha aqui a Helena também protegida Né Helena Você está usando porque tem bichinho? Não É por causa de quê? A senhora Queiroz se protegendo aí também Coloca na orelha Escapola Ixi Que dificuldade Colocou? Isso Olha aqui agora O que você vai fazer no shopping? Hoje eu vou nadar no shopping O que? Hoje eu vou nadar no shopping Agora eu vou nadar no shopping Maria Eduarda Mostra o seu vestido aqui Maria Mostra Está linda hein Olha a Helena Mostra o seu vestido Helena Maria Eduarda Me dá as mãos agora Maria Dá a mão para o pai Vamos entrar Vamos Olha aqui papai Você está subindo a escada Tá? Helena Espera Maria Você está subindo a escada? Tá? Vamos ver se a Maria dá conta Olha os dinossauros Um, dois, três e Pula Olha a Helena Olha a Helena O que é isso? 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 O que é isso?